Bom dia galera massa, estamos mais uma vez aqui em Araripina É a feira dos animais aqui, feira toda sexta-feira O canal Feiras e Eventos, chegou aí no canal galera, senta o dedo no like aí Se inscreve para não estar nos fortalecendo, curta e compartilha o vídeo Vamos aqui a pesquisa de preço aqui Show de bola, um forte abraço aí a todos, sinta todos abraçados Tamo junto Valeu meu amigo parceiro aí de canal, Pedro Florencio, minha amiga Dica de Magalhães e outros mais Os amigos aí do grupo, graças a Deus o canal está crescendo, ganhando mais amigos né Um forte abraço a todos aí e vamos aqui a pesquisa Como a gilhada aqui? A duzentos A duzentos Aí galera, preci na hora viu A duzentos reais aqui E essa cabra é quanto? Trece 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 Ô filha, o filho, quando a pessoa fala? Quem? Bora daí, meu patrão aí, Petrolina, em breve eu estou aí meu patrão Nós Tomar um águinha de coco Forte abraço aí meu parceiro Aí vamos lá, galera, que é a duzentos e quarenta conta aqui ó Dozentos reais Dozentos reais Olha galera Aqui é uma borregadinha top Pra criar aqui Nossa amiga do seu volta aqui Boa Topada viu A 170 reais Show de bola Nossa amiga aqui 170 170 Tem regada mistiça aqui Olha aí Olha aí, seu vado. Essas cabeças pretas é tu, é? Braquinha, braquinha. Você já tá mojando, hein? Tá. Essas cabeças pretas é tu, é não? Ó, gente, tá negociando ali. Olha aí, galera. Vamos regar aqui, boa. Nossa amiga Hernando aqui, ele saiu. Informou o preço, ó. Olha quantas essas dali. Duzentos e dez. Duzentos e dez, ó. Show de bola, galera. Duzentos e dez, a gente tinha. Só as ovelhas, né? Olha como essas marranzinhas ali. Cento e oitenta. Cento e oitenta, né? O carneiro é quanto? Setecento e cinquenta. Cento e oitenta, né? Não. Não. Marranzinha. Show de bola, viu? Isso aqui é parelho, né? Não. Mas o mesmo preço? Duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta é parelho, né? Setecentos e cinquenta. Coisa boa. Porque quer um reprodutor primeiro aí, aí é um. Rapaz, eu não sei o celular. Cara, o celular não vai. Desce, desce. Não sei que é um carinho vivo, né? Desce. Olha, galera. Porquinho aqui, ó. Setecentos reais. Tem quantas criadas, Galo? Duas. Duas criadas, né? É, a primeira deu cinho. E essa agora deu onze. Criou tudinho. É, porca criadeira mesmo, né? É, não mata na cama, não, viu? Obrigado, tomei nesse canto. Porca aqui, nossa amiga aqui. E os carneirinhos, tá quanto? Oi? Carneiro é quanto? Eu não, carneirinho, eu não, carneirinho. O carneirinho tá com dizentos e trinta nele. Dizentos e trinta. Coisa boa de qualidade, viu? Setecentos reais, a porra aqui, Galo. É sete cinquenta, né, aqui? Olha, Galo. Porcadinha aqui, nossa amiga, que boa. Tem oito, tem oito, né? Cinco machos, três, só. Já tudo castradinho, não? Não, é novo. É novo, né? É novo, não tem. Feira aqui, todas as sextas-feiras, galera. Senta o dedo no like aí, para nos fortalecer. Se inscreve, curta e compartilha o vídeo aí. Amigão, obrigado e boas vendas aí, viu? Olha, galera, aqui é a duzentos de conto, né? Não achou nem preço, velho? Seiscentos e cinquenta nas quatro, foi? Saiu a com uma pela outra. Saiu a cento e sessenta. Olha aí, galera, que mano. Montar a mola, ó. Por isso que ele achou aqui foi a cento e sessenta, vocês vão ver, ó. Venha para a feira comprar, a feira de Araripino. Feira show. Feira boa de comprar, viu? Feira todas as sextas-feiras. Um abraço, meu amigo, aí. Firmino, Lidomar, Badesse, Antônio, Alexandre, Cícero. E a todos aí, galera. São muito não lembrando de todos. Liro Lim, Liro Ribeiro, Tocantins. Forte abraço, meu amigo. Um show de bola. Feira boa mesmo de comprar, viu? Aqui, Araripino, preço. Preço e qualidade. R$230,00, uma pela outra. Parida, né? É, parida. Todas as duas paridinhas. R$280,00, galera. Vou mostrar o cabritinho delas aqui. Os cabritinho delas aqui, ó. Não tá faltando a mãozinha, galera, ó. Nosceu com defeito na mão. Olha, galera, aquela remuneradinha aqui é R$180,00, ó. Feira, show de bola aqui em Araripino, ó. Chega pra cá, que aqui tem precinho ótimo, viu? Precinho da hora, né, Vaquê? 180 E olha aí, Vaquete A partir de 130, né? E o outro curral lá? Vou mostrar o curral lá, galera, pra vocês lá A 180, o curral lá Olha aí, galera, o precinho aqui da hora, viu? A 180 reais, ó Agora com muito baixo, dá certo ainda, né, Vaquete? Topado e aprovado 180, olha aí, galera 180 reais São quantas aqui? 11 Tem até uma parede, hein? Não, tem uma? Ah, o burrito tá fora 11 ovelhas 180 Ok, obrigado aí, boas vendas, viu? Falou Show de bola, galera Olha aí, galera Maiorzinho aqui, ó R$3,50 R$3,50 O bicho é como capim, ó Comendo um capimzinho ali, ó Dá R$120,00 um pelo outro, né, Vaquete? R$120,00 um pelo outro Tchau de bola, galera Até o... Aqui foi mais um pequeno vídeo Diretamente de Aralipino Feira toda na sexta-feira Agradeço a todos vocês aí Se inscreva aí Deixe seu joinha Curte e compartilhe o vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tamo junto, galera